Olá, bem-vindos de volta a este canal, motoristas e carros dirigido por aí, seja lá como for. Eu estou de volta, estou de volta aqui do lado do nosso Shop Shop, ele está do meu lado direito. Estou passando aqui agora do lado da Policínica, que também está aqui do lado, do Convênto e do Tais. E eu estou indo em direção a Calcaia, mas não é ao centro de Calcaia, é ao bairro, o bairro Jurema, lá em Calcaia, para a região da Jurema. Mas a saída de Fortaleza que eu vou pegar aqui agora é exatamente a saída que se usa quando você está aqui no Jockey Club, do lado do Shopping Jockey. E você vem por essas ruas aqui, eu vou colocar o nome das ruas embaixo aqui para você ir acompanhando. E é exatamente isso, por quê? E às vezes você está ali mais para perto de Messejana, mais para perto de Parangaba, de Maraponga e tal, e quer sair de forma mais fácil para pegar a Misterral, esse é o melhor caminho. Porque você vai atravessando por dentro, não pega muito trânsito, você pega só o fluxo normal de cada bairro, que não é muito grande por aqui, e acaba que você vai cair lá na Misterral já na saída da Misterral, no final, o que é muito bom. Adianta bastante a viagem, por exemplo, quando eu saio, que eu vou para a Serra da Ibiapaba, geralmente eu viajo bastante para lá, eu sempre saio por aqui. Eu moro no Jockey Club, então a minha saída padrão já é essa daqui já. e saio na boca do gargalo ali na Misterral, facilita bastante a viagem. Então vamos acompanhando aí esta viagem, eu vou até um cliente meu, até um supermercado, fica lá no bairro de Jurema, em Calcaia. Agora, se a gente for ali pensar ali na Misterral, a Calcaia mesmo, o centro de Calcaia fica para o lado direito, e eu vou pegar para o lado esquerdo, tá, que é o bairro. Uma bela manhã de terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Vamos curtir esse rolê de hoje, que é bastante longo. Hoje tem vários clientes para visitar, e vamos visitar. Tchau, 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 tchau. Essa daqui, se você for direto aqui, vai direto para... Apusilado da Barra do Ceará também, né, e atravessa ali o viaduto da Bezerra de Menezes. Então, se for direto aqui, ó, viaduto Bezerra de Menezes. Então, se for direto aqui, ó, viaduto Bezerra de Menezes. Então, se for direto aqui, ó, viaduto Bezerra de Menezes.